Música 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 Ola! Sertão que estou! Nesse início eu tive a felicidade de encontrar pessoas maravilhosas que se juntaram a esse projeto e fizeram esse início. Um caso muito gostoso. E eu chamei para produzir um amigo. Quero estar com amiguinhos. Essa pessoa eu chamei para cantá-los comigo. Germano Júnior, vem aqui!